Salve, salve, gurizada! Trazendo aqui pra vocês um vídeo de Bubba, e aqui eu vou estar explicando pra vocês o meu uso dos addons e perks, beleza? Então, em relação aos addons, eu gosto de usar o Beast Marks, que é o equivalente ao Engraving do Billy, demora um pouquinho mais pra ligar a serra, porém anda mais rápido, é um excelente addon, gosto muito dele, não descarto ele sobre hipótese alguma. Antigamente eu usava esse addon do Deep Gauge pra ter uma carga a mais, tu ganha um pouquinho ali de distância também, mas esse aqui eu acabei percebendo que do meu ponto de vista é muito mais efetivo do que esse aqui, mesmo com uma carga a mais. Esse aqui tu anda por mais tempo, porém é um pouquinho mais devagar. Esse aqui tu anda por menos tempo, mas é bem mais rápido e bem mais letal no meu ponto de vista, beleza? E aqui a gente tem o Chile. O Chile pra mim, né, seja nessa versão aqui roxa dele que é mais forte, ou dessa aqui, pra mim é bem 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 interessante de se usar. Porque acaba meio que combando um com o outro aqui e do meu ponto de vista é o melhor combo pra ele em relação a percorrer distância e também, tipo, sair serrando a galera muito mais rápido, beleza? Então, pra mim, não tem nada melhor do que esse combo aqui. Claro, caso vocês não tenham muitos addons roxo aqui, dá nitidamente pra usar o Chile normal aqui, que resolve. E aqui também vocês podem acabar usando o engraved pobre também, que é o amarelinho. É o mesmo combo, a única diferença é que esse aqui acaba dando só 2% de move speed, né? O tempo pra carregar a serra é igual, esse aqui dá 3 e esse aqui dá 2, né? Então, fica aqui a dica pra vocês do que eu mais curto em relação aos addons do Bubba, beleza? Em relação aos perks, não tem jeito, eu gosto de usar sempre em torno dos Scourge Hooks e do Basement pro Bubba. Então, a gente usa o combinho mais antigo aí do DBD, que é Agitation Iron Grasp, pra poder levar os caras bem longe de preferência sempre em Scourge Hook. Sempre, né, além de a gente poder escolher Scourge Hook, às vezes a gente pode escolher qual Scourge Hook a gente quer. Porque daí também comba com o Monstro's Shrine, que ele transforma todos os hooks do Basement em Scourge Hook. Então a gente aproveita tanto o Monstro's Shrine, mais o Pain Resonance no Basement, mais o fato que a galera tem muito medo de salvar Survivor no Basement, acaba se enrolando um pouquinho. E aí que entra o poder do Monstro's Shrine, que faz com que a entidade vai consumindo a vida do Survivor 20% mais rápido se tu não ficar acampando ali a área do gancho. Então, como a gente tem isso aqui combando com Scourge Hooks, então vocês conseguem ver ali, Scourge Hooks aumentam 20% o progresso da entidade se o Guilherme não tá ali. Então ele acaba contando não só no Basement, mas também nos Scourge Hooks de cima, que servem pro Pain Resonance. Então vocês conseguem facilmente fazer alguém pegar Struggle só zoneando a área se vocês conseguirem botar num canto de mapa. Então ele acaba sendo letal também nos cantos e no Basement. Então esse combinho aqui é bem legal. É uma coisa que a galera também não usa muito. Inclusive eu já fui chamado de hacker em um outro vídeo aqui de Bulba, porque a galera falou assim Nossa, como tu tem Pain Resonance no Basement. Esse hack eu nunca vi. E o cara tinha atrocentas mil horas de jogo, entendeu? Então pega a galera bem desprevenida. Se os caras demoram pra agir, é Struggle na certa e vocês podem ganhar o jogo por causa disso. Beleza? Então, basicamente é essa a build. E é isso, né? Vamos pra partida. E se vocês gostarem da ideia da build, podem usar que é bem tranquilo. E é bem legal também pra fazer algumas missões também de levar Survivor em gancho. É legal também pra fazer de rucar no Basement. Acaba sendo bem efetivo essa build pra essas situações, né? Ou de que isso aqui não dá muito certo às vezes. Com RNG ruim de alguns mapas ruins. Por exemplo, tu vai jogar um ninho do mapa da Artista e normalmente, né? Todo main killer já passou por isso. Vai jogar um ninho. E às vezes os ganchos estão no segundo andar da main build, os dois ganchos. Ou eles estão sempre nos piores lugares possíveis. Então tem algumas coisas que atrapalham um pouquinho, mas são mais situacionais. Depende de RNG, né? Mas como se o RNG não fosse quase certeza que ia ferrar a gente, né? Enfim. Então, é isso, gente. Vamos lá pra partida. A partidinha tá bem legal. Não esquece, né? Como vocês podem ter visto aí já um pequeno spoiler em título e também, né? Vai ter um chorinho bem nice ali de um Survivor chorando pro meu bubinha. Beleza? Então é isso. Vamos pra partida. Até a próxima. Falou! Só tem esse mapa no jogo. Faye Rose. Nasci bem no cantão do mapa. Meio longe de tudo, né? Vocês têm que me preocupar um pouco com o barcão. Esse cara vai pra Sheck. A Sheck não tem nada. Eu vou pegar esse cara que veio pro barquinho aqui. Meio rápido. Vou largar ele. Não posso seguir ninguém que esteja em posição boa de loop. Eu sou de Jesus. Vamos lá e eu vou pegar esse aqui. Este mini era Chazzy. Onde? No! Onde? Você foi? O que é isso? Por um momento eu não achei que ele dropparia. Aqui dá pra levar no Baze, hein? É igual um cavalinho, né? Nem faz efeito. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tem esse probleminha aí na build Às vezes se os dois totens nascem longe de Tito, meio que mama, né? É um risco a se correr sempre É que merda, aqui ele tem o Valt Nem vou ficar nele aqui, pode fazer esse gem aí Se bem que vou assim, né, mano? Ele morre? Ele morre! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Pum! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Acho que ele vai pular essa janela ali atrás Não sei se eu chego no base daqui Eu não vou arriscar, vou levar ele aqui pertinho Não sei, achei muito arriscado eu levar ele ali Aqui é um bom gancho também, é um Rei Leão E o Monstro Shrine pega ali mesmo porque é Scourge Hook Ele se travou nesse baú, nice Pra entrar no armário, né? Mamou já Mas a Rebeca tá morta Até ele chegar ali acho que o gancho faz a boa Ele não tem que vir reto nela Mamou, o outro se curou Ele vai procurar o meu último gancho Quase morta E aqui tamo grande Ele curou ela embaixo do gancho Eu vi um passando pra trás do barcão O outro eu não vi saindo lá Esse cara não vai dar um mindgame na skin drive em forreto Vou pegar ele aqui na frente Ou vai Esquisito Tá, o outro tá lá atrás ainda Safe Eu vou nele aqui, fingir que eu vou nele Quebro pra Rebeca aqui, ó Agora ele tem que ir lá salvar No que ele estiver chegando perto Eu viro pro Toscano Aqui ele dropa 100% A gente vai lá pra trás Pega o Toscano passando ali Porque ele acha que ninguém viu Mas aqui ele cagou no pau Uh, não queria arriscar muito Aqui mamou Tudo frialmente calculado Toscano passando ali E aí E aí Vou pegar o outro porque se aquele ali, se esse aqui tiver um breakable ele levanta o outro a tempo, se eu sair de perto não tem Monstruous Shrine e ele morre. Já era. Gancho branco tem carga? O Pain Resonance sim. Gancho branco tem carga? E diz... Cubinha... Cubinha bem nice. Linha essa partida de bobinha, né? Tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Esse ficou... Picholinha. um o o o o o o o o Amém. Amém.